E aí ó, Vila Açaí cheia de água de novo ó O Marinho e o Harry aqui, a gente tá tentando desobstruir aqui, mas tá vindo muito forte ó O cara tá com a mão aqui mesmo, como é que tá aqui a praça já ó Atenção todo mundo aí galera, Vila Açaí já tá de água de novo Muita água, muita água, sujeira E aí galera, aí ó, meio que tá o cascário aqui ó Meu Deus do céu, uma chuvinha dessa tá desse jeito A chuvinha dessa Tá desse jeito Imagina, imagina que dá uma hora Rapaz, meu Deus do céu Tô por isso que tá vindo sair lá mesmo Aqui o café tá desse jeito Meu Deus Tchau 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 Ó, Valdir, nem começou a chuva Aí mostra aí pra ele Aqui é a entrada da matinha Nem começou a chuva, viu? Mostra pra ele aí Mostra pra ele aí, Valdir Que ele falou que a rua da matinha aqui É a rua da matinha, ó Aqui já era, meu filho Aqui não passa mais carro, aqui já era Ó Mostra pra ele aí Manda pra ele, isso aí, tu que tem um zap dele Eu vou parar de filmar 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 O que é isso? Obrigado.